Olá, está começando Sobre Nós. Conforme o último censo do IBGE, 78% da população gaúcha se autodeclara branca. E parte desse número se deve ao processo de imigração alemã e italiana no Rio Grande do Sul no século XIX e também aos colonizadores portugueses. A partir daí, foi construído o imaginário nacional de hegemonia europeia do povo gaúcho. Em busca da verdade e de reparação histórica, nas últimas décadas, pesquisadores vêm se empenhando em mostrar o outro lado desta narrativa, na qual indígenas e descendentes de africanos não apenas fizeram parte, mas foram a base do desenvolvimento social, cultural e econômico do sul do país. No mês em que se comemora os 200 anos da chegada dos alemães no Rio Grande do Sul, vamos falar sobre o apagamento da diversidade étnica do Estado e da importância dos povos originários e dos afrodescendentes na história da imigração. A invisibilidade de negros e indígenas na história da imigração alemã do Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, é o pano de fundo da pesquisa da jornalista Dominga Menezes, que está aqui conosco, e também da historiadora e professora Eliege Alves. Sejam muito bem-vindas. Mas antes de a gente iniciar essa conversa, vamos ouvir o que os historiadores Ricardo Brasil Charão e Vinícius Pereira têm a nos dizer sobre o tema. A história da imigração alemã no Rio Grande do Sul já foi longamente contada por historiadores e diversas matrizes, sejam elas ideológicas ou historiográficas. O que tem surgido aos poucos nos últimos anos tem sido pensar a história da imigração alemã no Rio Grande do Sul a partir da integração desses imigrantes na sociedade local. seja as suas relações com a capital, Porto Alegre, com o estado do Rio Grande do Sul de forma geral e com o Brasil, rompendo com aquela ideia de uma imigração que se deu de forma isolada e sem contato com a sociedade circundante. Quando a gente pensa em imigração alemã no Rio Grande do Sul de forma integrada com a sociedade local, nós vamos nos dar conta de que o Rio Grande do Sul é uma sociedade escravista, uma sociedade que usa a força de trabalho dos escravos, sejam eles africanos e em boa medida do tempo também indígena. Então, nesse sentido, é muito importante que a gente possa destacar o papel que imigrantes alemães e italianos depois vão ter, vão se relacionar com africanos e seus descendentes livres ou escravos e indígenas. Os estudos históricos têm demonstrado que a posse de escravizados por colonos alemães e seus descendentes foi uma realidade que teve uma difusão importantíssima e que não pode ser desconsiderada. E isso nos leva a uma reflexão fundamental para compreender não só o passado, mas também desigualdades e tensões raciais que perduram até os dias de hoje, que é pensar o porquê da consolidação de uma narrativa que tentou invisibilizar o protagonismo negro nessas regiões e também das populações indígenas que ali viviam e que viram seus territórios tomados por esse projeto colonizador. O fato é que muitos teutodescendentes, na medida que enriqueciam, prosperavam, adquiriram escravizados como forma de ascensão não só econômica, mas também simbólica. É fundamental compreender ainda que o processo colonizador imigrante foi um projeto, uma opção das elites e do Estado brasileiro em trazer pessoas consideradas à época biologicamente e culturalmente superiores, lembrando que estamos falando aqui do século XIX, quando o racismo científico se consolidava na Europa. Então havia um objetivo explícito de branqueamento da população nessa região. Isso diz muito sobre como o Brasil e o Rio Grande do Sul, especial, desejou e ainda deseja ser visto em termos de identidade. E fala também sobre embates entre apagamento histórico e lutas por reconhecimento e reparação de grupos historicamente discriminados e excluídos. Pois é, a fala dos dois historiadores é o pontapé inicial da nossa conversa, porque ela nos mostra que há pelo menos duas décadas essa ideia de que não houve mão de obra escrava na história da imigração alemã no Rio Grande do Sul não corresponde exatamente com a realidade da época, não é, Eliege? O teu trabalho de dissertação de mestrado fala exatamente sobre isso. Comenta com a gente. Exatamente. Nós vamos perceber, na verdade, que a historiografia oficial procurou, durante um longo período de tempo, invisibilizar a presença negra nas regiões de colonização alemã, especificamente aqui no Rio Grande do Sul e São Leopoldo, que é conhecido como berço da colonização alemã. Então, nós vamos percebendo, através de fontes primárias, inúmeras fontes, que essa presença está muito forte aqui no Rio Grande do Sul, desde o princípio anterior mesmo à chegada dos imigrantes no início, no século XVIII, com a fundação da feitoria do Linho Cânhamo. E, mais tarde, então, com a chegada dos imigrantes alemães, nós vamos perceber que essas relações continuam presentes aqui durante todo o período em que perdurou a colonização de São Leopoldo. Então, essa presença, ela está aqui. E por isso que eu falo de uma presença invisível. Porque, na verdade, eles estão aqui, negros e negras, trabalhando, seja como escravizados ou libertos, mas não são vistos como tal nesse período. Certo. Dominga, você e seu marido, né, o que também é jornalista, o Gilson Camargo, escreveram um livro que está aqui comigo, inclusive, reportagem invisível, invisíveis, o lugar de indígenas e negros na história da imigração alemã. Vou mostrar aqui para que as pessoas possam visualizar o livro. E a ideia da realização desse livro, reportagem, como vocês chamam, é justamente fazer um contraponto a essa narrativa? Exatamente. E registros e documentos, né, são fartos, né, principalmente de historiadores pioneiros, e até tradicionais, e a partir dessas leituras, dessa pesquisa toda, nós, a gente conseguiu fazer um contraponto com os historiadores contemporâneos, pesquisadores, né, que trouxeram à luz esse assunto que é tão importante, né. Sim. E o que que tu destacaria, assim, dentro desse contexto que a Eliege também falou com relação à escravidão, provavelmente o trabalho de vocês duas, né, Eliege e Dominga, teve um trabalho de pesquisas com documentos oficiais, em cartório. Eu gostaria que vocês se complementassem, né, quais foram os documentos que vocês encontraram e até talvez depoimentos de algumas pessoas com relação à existência da escravidão negra no período da imigração, que ajudou, inclusive, a consolidar o trabalho desses imigrantes. É, eu acredito que a Eliege possa, inclusive, fazer algum comentário sobre isso, né, em relação ao livro do Paulo Moreira, né, que tu também teve participação, né. Exatamente. Nós vamos ver, na verdade, na dissertação, né, eu encontrei, através do material todo que eu fiz a pesquisa, documentação como batismos, como casamentos, óbitos dessa população negra escravizada pela curia metropolitana, aqui em Porto Alegre. No arquivo público, os inventários e as cartas de alforria demonstram, na verdade, uma população maciça de negros escravizados conseguindo a sua libertação, seja, muitas vezes, no leito de morte dos seus senhores ou em outras situações em que eles conseguiam amelhar algum pecúlio para conseguir a sua liberdade. Então, são inúmeras fontes, na verdade, que mostram essa presença muito forte da população negra escravizada e de libertos também em São Leopoldo. Então, essas fontes, na verdade, ainda precisam de ser desveladas, porque tem muita coisa. O trabalho feito no arquivo histórico ali como voluntária mostrou, na verdade, através de arquivos policiais, como essa presença é muito grande em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive em São Leopoldo, mas nas áreas de fronteira. Então, nós temos uma documentação farta, realmente, que precisa ainda ser trabalhada e que mostra essa presença muito forte de negros e negras trabalhando e ocupando as mais diversas funções aqui no Rio Grande do Sul e em São Leopoldo também. E em relação aos indígenas também. Existe uma farta documentação e registros da presença indígena no Rio Grande do Sul, no Vale dos Sinos, antes da chegada dos imigrantes. Sim. E como é que se dava essa relação dos indígenas com o trabalho? Eu vi que na tua obra tem um comentário sobre aquele caçador de bugres, que era uma espécie de capitão do mato indígena, cacique doble, que também trabalhava para o estado. Isso é muito emblemático na história do Brasil, essas personagens. Uma espécie de capitão do mato. Isso mostra muito ali que nem sempre foi muito amigável a relação entre colonizadores indígenas e que essa questão toda aí do capitão do mato, os indígenas acabavam tendo que se adaptar ao mundo dos colonizadores e vice-versa, para aquele convívio. Certo. E com relação, sempre se fala muito nesses 200 anos da imigração alemã e essas novas descobertas, essas pesquisas que estão mostrando o outro lado da história, derrubam por terra a consolidação, a construção da região dos Vale dos Sinos a partir da chegada dos alemães. Eu acho que muito antes da chegada já estavam aqui os portugueses, os descendentes de africanos e indígenas. Eu gostaria que vocês complementassem através das pesquisas que vocês fizeram. O que mais marcou vocês nesse processo de pesquisa que consolida o quanto essa terra já era viva, mesmo antes da chegada dos alemães? É importante destacar isso, porque, na verdade, com a instalação da feitoria, a feitoria inicialmente do linho cânhamo é instalada na região do rincão do Canguçu, na área próxima a Pelotas, e depois ela vem sendo transferida para São Leopoldo. Mas ela contava exatamente com o braço principal de trabalho para a produção do linho cânhamo, para o tecido e para a produção de cordas, para as embarcações, que era um dos principais meios de transporte na época, maciçamente com mão de obra escravizada. Então, essa população que vem para cá ainda no século XVIII mostra, na verdade, que essa região, depois a São Leopoldo, que era conhecida como Faxinal do Courita, vai ser trabalhada e iniciado esse povoamento, primeiro, com essa população indígena que já habitava essa região e que acaba sendo, muitas vezes, empurrada mais para o interior dessas áreas, porque, à medida que a ocupação vai se fazendo, ela vai ocupando essas terras que eram dos indígenas e essa população escravizada que vem trabalhar vai formar também laços de sociabilidade dentro dessa sociedade, famílias que vão se constituindo também à medida que eles vão trabalhando nessa região. Então, o trabalho era, e até mesmo quando a gente fala que São Leopoldo é a terra da fé, cultura e trabalho, ele também é um trabalho que, em grande medida, foi feito com mão de obra escravizada de africanos ou de crioulos, que eram aqueles que já eram nascidos aqui no Brasil e de indígenas. Então, a gente tem que realmente fazer referência a essa população que, por muito tempo, ficou escondida, mas que ela faz parte da nossa história. Da nossa história, exatamente. Então, porque se nós não temos a nossa memória para contar, para mostrar que nós fazemos parte da identidade do Brasil e do Rio Grande do Sul, nós não estamos presentes. E por isso, estamos invisíveis. Nós vamos a um rápido intervalo e, na volta, eu gostaria de conversar um pouco mais com a Dominga sobre o livro, porque tem um capítulo do livro que fala muito dessa questão, dessa relação nada amistosa, né? Essa mistura aí, descendentes de africanos, portugueses, indígenas e os alemães que chegaram a essa disputa territorial. A gente vai a um breve intervalo e já a volta. Estamos de volta e seguimos falando sobre a presença dos povos originários e de descendentes de africanos na imigração alemã no Rio Grande do Sul, que completa 200 anos. Dominga, com relação aos indígenas e suas terras, no livro vocês contam que houve um conflito territorial ali, né? Não deve ter sido um encontro muito amistoso, né? Porque os indígenas já tiveram que se adequar aos hábitos dos colonizadores, né? E aí chegaram os alemães com seus costumes, seus hábitos. O que que tu poderia relatar sobre esse assunto? Já era esperado, porque a relação da terra, dos índios com a terra, é bem diferente dos imigrantes, né? Que chegaram aqui para desbravar, para desmatar, né? Então, o que representa é bem diferente a representação que se tem de um território, de um espaço, né? Entre indígenas e colonizadores. E foi bem difícil até pelo não reconhecimento de que eles já estavam ali, né? Então, não houve uma compreensão, assim, dos dois lados. Primeiro, porque os imigrantes também estavam em terras diferentes, né? E, então, esse embate foi inevitável, né? Certo. Tu havia comentado comigo, antes do intervalo, sobre a questão de um trabalho de mapeamento que foi feito. Esse mapeamento colaborou para essa pesquisa que consta aqui no livro? Sim, como o livro trabalha, essencialmente, sobre a presença indígena e negra no processo da imigração alemã, a gente percebeu, assim, que o governo, de certa forma, ele tem um compromisso, tem uma responsabilidade de como que eles agiram, quais foram as ações que foram feitas para que houvesse essa inclusão, né? Então, a gente percebeu que, nas últimas décadas, essa questão da colonização e da inserção de indígenas e negros sempre foi tratada, assim, como interesses, né? Atendiam a muitos interesses, né? São Leopoldo é o berço da colonização alemã e uma cidade que estava em crescimento, né? O polo do calçadista. Então, tudo isso aí, quem teria que ter o protagonismo? Os imigrantes alemães. Então, nesse processo todo, os indígenas e os imigrantes foram sempre... A história deles sempre foi mais... Sempre foi suprimida, né? E, nas últimas décadas, à medida em que foram surgindo novas pesquisas, novos historiadores contemporâneos, né? Que começaram a trabalhar mais essas questões, assim, isso começou a ter uma mudança. E ela se deu, assim, de uma maneira bem incisiva por conta da criação da Secretaria de Cultura, onde começaram a trabalhar as políticas públicas, né? Onde havia mais espaço, onde as pessoas se sentiam mais representadas. Então, começaram... O debate começou a ficar mais acalorado e foi possível traçar uma outra linha ali de pensamento. Mas era bem forte, né? E continua sendo bem forte essa questão da germanidade, da exaltação da germanidade. Do trabalho, da força, né? Assim, o progresso da cidade de São Leopoldo e região dos Vales dos Sinos se deveria, basicamente, aos germânicos, aos brancos que ali foram para trabalhar, como se antes não houvesse, né? Essa forma de pensar. Em os 150 anos da imigração, que foi em 1974, quando o presidente Geisel esteve em São Leopoldo, para as festividades, isso estava muito presente, muito forte na população. E sim, os governos, eles influenciam nas narrativas. Porque à medida que eles trabalham essas questões, assim, de que o imigrante que foi responsável pelo crescimento e desenvolvimento, ele acaba excluindo, de forma natural, os outros povos. Exatamente, é uma narrativa construída, assim como o projeto de branqueamento, né? Quando houve o projeto de imigração no Brasil como um todo, principalmente, né, que foi uma ideia da coroa, a ideia era fazer com que o Brasil não fosse esse país de negros e mulatos, que era uma expressão muito usada. E daí veio essa abertura para a chegada desses europeus, né, Elégio? Exatamente, porque a ideia era pensar uma identidade de uma nação. Como que nós vamos construir uma nação se nós estamos formados aqui, basicamente, por população negra de origem africana? É impossível. Então, os intelectuais da época também discutiam essas questões de uma forma muito incisiva. Era para todo o país, mas principalmente para essas áreas recém-ocupadas. Porque, como aqui no Sul nós estamos dentro do projeto colonial como uma área, um apêndice do restante do país, nós não produzíamos na grande exportação, como era a região sudeste, como foi a região nordeste, nós precisávamos, então, ocupar essa área, mas com população predominantemente de origem europeia. Nem asiática não poderia ser, porque a ideia era justamente desse branqueamento, porque o século XIX, ele traz essa ideia do racismo científico, de que era necessário uma população que tivesse uma capacidade intelectual superior. Nós éramos considerados inferiores, então, nós não poderíamos representar a identidade dessa nação. É uma dor, na verdade, que a gente precisa superar para poder conseguir seguir adiante. Eu sempre digo que esse projeto de branqueamento da coroa brasileira, felizmente, não deu certo, porque nós somos um país muito miscigenado. Mas aí, ao mesmo tempo, eu questiono, porque eu sou gaúcha como vocês, será que esse projeto de branqueamento quase não deu certo aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente faz um censo e 78% da população se autodeclara branca, talvez as pessoas não saibam exatamente o que é ser uma pessoa branca e, nesses 78%, nem todos sejam, mas por que será que aqui no Sul esse projeto de branqueamento e esse estereótipo germânico prevaleceu? Vocês acreditam que tenha sido um trabalho essencialmente político dos governos ou a própria comunidade que tinha, digamos assim, esses privilégios fortaleceu essa forma de pensar? Se nós formos pensar, sim, que o próprio descobrimento do Brasil, não houve descobrimento, porque já haviam, os índios já estavam aqui, os indígenas já estavam aqui. Mas esse processo todo de colonizador, o colonizador geralmente é o protagonista, é o desbravador, é o herói. Então, eu acho que essa consciência que eles trazem na bagagem e é fortalecida por quem já está aqui, por interesses, isso aí acaba, essa narrativa acaba vencendo. Sim. Ainda que exista uma luta para que isso, para que haja essa mudança, é sempre quem predomina a maioria, quem está ali no poder, digamos assim. Sim, sim. Eu conheço muito pouco a região do Vale dos Sinos, fui como repórter algumas vezes, mas eu não tenho esse conhecimento. Vocês duas moram lá, né? A Eliege nasceu lá. A pergunta que eu faço, 1824, que é datada a chegada dos alemães em São Leopoldo, 1888, a abolição da escravidão. Para onde é que foram esses negros libertos na região do Vale dos Sinos? Os que sobreviveram, os que chegaram à maturidade. Muitos deles permaneceram em São Leopoldo, embora justamente essa ideia de invisibilidade. Por quê? Porque nós ocupamos, muitas vezes, as margens das cidades. Eu procuro sempre ressaltar isso com os alunos, como eu trabalho história e trabalho também geografia, como é que se dá essa constituição desse espaço geográfico na região do Vale dos Sinos? Vai empurrando essas populações, porque nós, muitas vezes, ocupamos espaços marginais ou perdemos, de fato, esse espaço territorial dentro da cidade. Então, acabamos ocupando as margens e até mesmo com relação às margens da história. Então, essa luta e essa ideia do cotidiano na atualidade é buscando justamente marcar esses espaços, mostrar a nossa presença, mostrar a nossa história dentro desse processo e como ele é um processo realmente que marginalizou a nossa história e os nossos espaços em termos de territorialidade, porque nós acabamos justamente sendo empurrados para lugares mais distantes, mais difíceis, de difícil acesso. Mas a população, em grande medida, sobreviveu resistência mesmo, seja através do carnaval, através da música no geral, através do associativismo. Havia clubes, os meus pais, eles não são naturais de São Leopoldo, mas chegaram lá e buscaram esse espaço através do associativismo. Existiu a ideia da sociedade e aliança em São Leopoldo. Eles tinham, inclusive, o livro de ouro das reuniões, das atas que eles fizeram, porque eram tentativas de... Muitas vezes as pessoas dizem, mas é segregação. Não, é tentativa de inserção para ter espaços de sociabilidade que foram retirados, porque você não podia participar das sociedades dos brancos, você não entrava nessas sociedades. Então, você tinha que buscar espaços onde você pudesse festejar também, porque você também queria, nos finais de semana, alguns momentos em que você pudesse, nas suas folgas, te reunir com os teus, né? Sim. Então, isso realmente foi muita resistência para conseguir permanecer num espaço onde você não tem espaço, vamos dizer assim, né? Claro. É um espaço conquistado a duras penas. Dominga, o livro que você escreveu, juntamente com o seu marido, o que motivou vocês a escrever? Alguma motivação pessoal, alguma inquietação, porque vocês também são de lá? O que incomodou vocês e que vocês resolveram fazer esse trabalho? O fato de nós sermos jornalistas e acompanharmos o crescimento da cidade, isso contribuiu muito para que a gente resolvesse escrever esse livro, assim, hoje com muita bagagem, né? Com muitos registros de novos pesquisadores, de pessoas que também sabem que a cidade, ela tem esse tom conservador, mas que existem outras fontes, né? E também, assim, por uma questão, assim, de pesquisa mesmo, assim, a gente, a partir das novas leituras que surgiam, né? E nós também tivemos uma publicação em São Leopoldo, um tempo atrás, que falava muito sobre a imigração. Então, a gente achou que era o momento de escrever, porque nós já tínhamos um conteúdo bastante farto e o livro, por ele ser um livro-reportagem, ele não é um livro acadêmico, mas ele traz para dentro do livro todas essas pesquisas anteriores e que, por ser uma narrativa, assim, literária, assim, mais, assim, leve, digamos assim, ela abriu espaço também para relatos. A gente tem muitas entrevistas, as pessoas colocando, assim, a sua opinião e falando de suas experiências, né? Frente a essa hegemonia, digamos assim. É o que torna o livro bem interessante. Exatamente. Olha, é muito bom ter conversado com vocês e o que a gente espera, né? É que é um caminho sem volta, né? No sentido de que as narrativas estão abertas, o outro lado da história está sendo contado e não é de agora, já existiam outras pesquisas de outros historiadores, sociólogos, né? E que agora eu acho que é o momento. Eu acho que o rico nisso tudo não é excluir ou diminuir histórias e memórias de nenhum povo, né? Mas entender que todos fazem parte de um mesmo processo, cada um com as suas diferenças, mas todos são importantes para um desenvolvimento de uma região, ou seja, de uma nação. Eliege, muito obrigada pela tua participação aqui no Sobre Nós. Dominga, agradeço também a tua participação. Muito obrigado por ter trazido aqui o livro e um pouco de conhecimento. Eu só gostaria de cumprimentar que esse livro, ele foi possível, né? Nós fomos contemplados com o edital da SEDAC, com recursos do governo, via FAC, que é Fundo de Apoio à Cultura, que é muito importante isso para que a gente possa ter condições de trazer um tema assim tão importante que exige tempo, exige muita pesquisa para ir atrás dos registros. É importante mesmo que haja esse incentivo para que se possa colocar essas ideias em prática. Muito obrigada. E o programa Sobre Nós está terminando. Obrigada pela sua audiência. Nós voltamos na semana que vem. Você pode acompanhar também o Sobre Nós no YouTube, nas redes sociais. Aguardo você semana que vem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri